Vamos começar sorteio da Loto Mania, valendo! Globo carregado, embaralhando 100 bolas numeradas de 0 a 0, 0. Já começou! O primeiro número está chegando, bola branca, número 70. Branca, 70. Bola verde, número 73. Verde, 73. Já acompanhamos os sorteios da Kina, do Super 7. Agora você conferindo Loto Mania. Bola cinza, 08. Cinza, 08. Você tem muitas chances de ganhar, fique atento, fique atenta. Bola rosa, número 46. Rosa, 46. E aí, está marcando? Vamos seguir sorteando. Bola cinza, número 38. Cinza, 38. Foram sorteados os cinco números, faltam 15. Você ainda tem muitas chances, boa sorte. Bola verde, número 03. Verde, 03. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola cinza, número 58. Este prêmio pode sair para você hoje. Prêmio acumulado na Loto Mania. Bola verde, número 93. Verde, 93. Bola amarela, número 72. Amarela, 72. Loto Mania, com sorteios às segundas, quartas e sextas, sempre a partir das oito da noite. Bola amarela, número 32. Amarela, 32. Foram sorteados os dez números, faltam dez. Loterias caixas. Já pensou? Bola cinza, número 68. Cinza, 68. Estamos na torcida. Mais um número chegando. Bola rosa, 56. Rosa, 56. Pode chamar que a sorte vem. Bola vermelha, número 61. Vermelha, 61. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Como é que você está indo, hein? Bola rosa, número 96. Rosa, 96. Agora, faltam cinco números. Você ainda tem chances. Bola cinza, número 88. Cinza, 88. O globo segue girando, você chamando a sorte chegando. Bola preta, número 27. Preta, 27. Na sequência da Loto Mania, tem Loto Fácil, o último sorteio desta noite. Bola verde, número 43. Verde, 43. Falta pouco. Faltam apenas dois números. Bola marrom, 94. Marrom, 94. E agora, o vigésimo e último número da Loto Mania. Bola branca, 0, 0. Bola branca, número 0, 0, que corresponde ao número 100. Muito bem, vamos confirmar os 20 números sorteados na Loto Mania, concurso 2.279. Confira comigo. 70, 73, 08, 46, 38, 03, 58, 93, 72, 32, 68, 56, 61, 11, 96, 88. Mais uma vez, os 20 números sorteados na Loto Mania, vamos conferir. 70, 73, 08, 46, 38, 03, 58, 93, 72, 32, 68, 56, 61, 11, 96, 88, 27, 43, 94 e 00. Essas foram as dezenas sorteadas no concurso 2.279 da Loto Mania. Eu vou pedir agora a confirmação dos auditores populares. O Lucas e a Eliane, confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Loto Mania, realizado, validado pelos nossos auditores populares. Você acompanhando cada detalhe direto dos estúdios, né? Do espaço Loteria, do espaço da sorte. O novo espaço das Loterias Caixa na Avenida Paulista, 750, no coração de São Paulo. Lembrando que você acompanha a nossa transmissão ao vivo aqui pelos perfis da Caixa e da Rede TV, no YouTube e no Facebook. Sempre de segunda a sábado você tem a oportunidade de acompanhar cada detalhe dos sorteios das Loterias Caixa. Aqui do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, no coração de São Paulo. Sorteio da Loto Mania, realizado, validado. Lembrando que já realizamos os sorteios da Quina, do Super 7. Você acompanhando cada detalhe. Tudo certo? Passaremos a seguir. Enquanto isso, enquanto isso, deixa eu lembrar aqui, aproveitando, que nós estamos na Mega Semana de Carnaval com três sorteios da Mega Sena. Realizamos o sorteio da Mega Sena ontem, terça-feira. Tem sorteio da Mega Sena amanhã, quinta-feira. O prêmio está estimado em 40 milhões de reais. Você pode apostar numa lotérica perto de você ou pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa, loteriasonline.caixa.gov.br e aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS. Você pode realizar sua aposta até às 19h, numa lotérica perto de você ou pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa. Então, tivemos sorteio ontem da Loto da Mega Sena. Teremos sorteio da Mega Sena amanhã, quinta-feira. O prêmio estimado em 40 milhões de reais. E no sábado também tem sorteio da Mega Sena. Então, esta semana, você tem uma chance extra de ficar milionário apostando na Mega Sena. Já pensou? São três sorteios da Mega Sena na Mega Semana de Carnaval. Aposte e boa sorte. Gente, vamos novamente confirmar as 20 dezenas sorteadas na Loto Mania Concurso 2279. Os números estão na tela para você. As dezenas sorteadas foram... Vamos conferir. 70, 73, 08, 46, 38, 03, 58, 93, 72, 32, 68, 56, 61, 11, 96, 88, 27, 43, 94 e... 0, 0, 0. Vou pedir novamente a confirmação dos auditores populares. Lucas Silva e Eliane de Jesus. Confirmo os números sorteados na Loto Mania? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Agora sim. Sorteio realizado, validado, confirmado. Você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa logo após a apuração.